Mais um convidado, olá, boa noite, maneira que tite de ser a história de Lina, qual é que é a expectativa e maneira que tite de ser a história de Lina, CVMA? É, eu sou tudo direito, eu sou chinto direito, eu sou jovem artista, a Ilha do Fogo, sempre vivo na praia, ainda gostava, penha música, chegava ali, ainda gosta, porque os rapazes que se filmam, andam curte, é primeiro vez quem está ali, mas ainda vive sempre ali, tudo que ele que sonha, para nós dar um dia, para nós dar um estudo, um dia para nós continuarmos o nosso trabalho, sempre. A Boi de Fogo, Flá, não sobe o nome? Já, Melian, Meli Mosteiro, já ainda vive na praia, ainda vive na praia, gosto de povo covardiano, mas só que eu estou em barca, pouco tempo, e que estilo de música que bota a toque? É, mas é o que, mas é o que, as tempos lhe me pegam num fundo, não é, para não conseguir ouvir a mim, já pensei fora, covardiano, eu entendo. Muito bem, Luta desejou todo o sucesso do mundo. Luta desejou um feliz, um feliz ano, para todos os rapazes lhe, para continuar o seu trabalho, sempre, que ele que me dá. Obrigada. Muito obrigado, tchau. Até logo.